Boa tarde e bem-vindos. Começamos pelas polémicas alterações ao cálculo do INI que estão a indignar os proprietários. As casas com mais exposição ao sol e com vista privilegiada deverão pagar mais imposto. A associação que representa os donos dos imóveis diz que é um absurdo usar critérios tão subjetivos. Quando comprou esta casa, o proprietário já pagou pela vista e pela localização. Agora vai pagar mais. A exposição solar e a vista desafogada passam a pesar mais na conta, para aumentar, mas também para baixar o INI. Até agora, estas parcelas podiam subir ou descer o valor da casa em 5%. Daqui para a frente, passam a agravar até 20% ou diminuir até 10%. Ora, se o valor da casa aumenta ou diminui, o INI a pagar também sobe ou desce. O que aconteceu é que aquilo a que nós chamamos os elementos de fruição foram selecionados os novos elementos e que vem naturalmente trazer algum agravamento ao INI. Um exemplo, um prédio na mesma rua, com casas todas iguais, com a mesma área. O facto de o apartamento estar virado a norte ou a sul, ou seja, se apanha mais ou menos sol, vai fazer com que haja diferenças no valor do imóvel e no imposto. Num outro prédio, com 10 andares, os proprietários que vivam nos últimos pisos e têm, por isso, uma melhor vista, vão ter de pagar mais por ela. Os que moram nos andares mais térreos pagarão menos. Estas alterações vão-se aplicar sempre que um prédio seja avaliado. Os pedidos podem ser feitos pelo proprietário, que pode considerar que o valor do imóvel é injusto. Pode pedi-la nas finanças desde que tenham passado 3 anos da última avaliação. Também as câmaras municipais podem solicitar uma nova avaliação. Os municípios que, na sua área geográfica, entenderem que têm imóveis desatualizados, podem pedir um novo cálculo. Esta é outra das novidades, porque até aqui as autarquias não tinham esse poder. Para a Associação Lisbonense de Proprietários, esta alteração só vai beneficiar as câmaras. Lá temos nós, quer dizer, novamente, o poder discricionário das câmaras municipais na aplicação dos impostos. Ora, a carga fiscal que empenou os proprietários é imensa, como todos sabemos, e o poder discricionário da câmara também agora passa a não ter limites. Portanto, nós passamos a pagar o sol que nos entra pelas janelas. Quanto mais as autarquias locais recolherem de IMI, menos o governo é obrigado a darem dotações orçamentais. Por isso, há aqui um benefício direto por parte das autarquias locais deste imposto, uma vez que eles, nos termos constitucionais, são-lhe consignados. Para consultar a situação da sua casa, o melhor mesmo é ir à página das finanças e usar o simulador para perceber se é vantajoso pedir reavaliação, caso possa, ou se é preferível deixar tudo como está.